Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 8 de março. E a gente começa esta edição falando ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, hoje o presidente Michel Temer recebe Robson Braga de Andrade, que é presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Esse encontro vai ser às 10h30 da manhã, aqui mesmo no Palácio do Planalto. Essa entidade é importante porque representa as 27 federações estaduais da indústria e 1.250 sindicatos patronais, que tem aí quase 700 indústrias filiadas. Bem, às 11h, o encontro será com o deputado Celso Russomano, que é o líder do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, na Câmara dos Deputados. E ontem à noite, o presidente Michel Temer participou da abertura do seminário em comemoração aos 25 anos da Advocacia Geral da União. Esse evento reúne personalidades acadêmicas e jurídicas em debates sobre advocacia pública, democracia e garantia dos direitos fundamentais. Vamos ver os detalhes na reportagem. O presidente Michel Temer destacou o papel da Advocacia Geral da União, não apenas na defesa da administração pública, mas também na pacificação de conflitos sociais. Um exemplo foi o recente acordo mediado pela AGU entre bancos e poupadores. Esse caso dos planos econômicos, isso tem mais, tem quase 30 anos, quase 30 anos. E só agora se resolveu. Isto significou cerca de 1 milhão e 200 mil processos a menos. Ou seja, encerrou uma área seríssima de grande litigiosidade social. E, sob o foco do Executivo, eu quero dizer que traz uma vantagem extraordinária. Porque nós já levantamos os dados, não é, Grace? Eu acho que isto vai injetar na economia, neste ano ainda, cerca de 8 a 10 bilhões de reais. Mas, fruto, precisamente, desta ação da Advocacia Geral da União. A Advogada Geral da União lembrou que o órgão tem, entre suas missões, o assessoramento para a tomada de decisão pelo poder público. Grace Mendonça ressaltou algumas conquistas do último ano. Conseguimos evitar que saíssem dos cofres públicos em demandas de toda a natureza que foram movidas contra a União. Conseguimos evitar que saísse algo em torno de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Valores de causas nas quais nós atuamos. Nós defendemos o Estado de Direito e, portanto, nós levamos aqui os agentes públicos, especialmente os que têm a maior responsabilidade pelos seus cargos, tenham o nosso assessoramento para a prática dos atos que depois vão ser defendidos. E isto foi uma grande e importante mudança. Durante três dias, professores e magistrados do Brasil e da América Latina vão debater temas como acesso à justiça e segurança jurídica. O evento também marca a criação da Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias de Estado, entidade que irá reunir instituições de 10 países para cooperação no campo da advocacia pública. E também nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer participou da cerimônia de entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Também foi feita uma homenagem com a Ordem Nacional do Mérito à professora Élei de Abreu Silva Batista. Élei morreu ao salvar crianças durante um incêndio criminoso na creche em que trabalhava, no município de Janaúba, em Minas Gerais, em outubro do ano passado. O marido e o irmão da professora receberam a homenagem. Em discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância da educação para o desenvolvimento do país. Nenhum governante tem o direito de negligenciar a educação. Aliás, investir em nossos jovens é construir um futuro, vou dizer o óbvio, de mais prosperidade, de mais dignidade, de mais cidadania. E essa é a crença da possibilidade desse futuro que nos move em tudo que nós fazemos. Aliás, quando o Mendonça conta que nós completamos 500 mil vagas, novas 500 mil vagas matrículas no ensino de tempo integral, eu costumo dizer que nós estamos nos perfilhando ao lado dos países de grande desenvolvimento. E outro homenageado na cerimônia no Palácio do Planalto foi o professor Diego Lima, que trabalha na Escola Municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, interior paulista. Além da homenagem recebida pelo governo brasileiro, Diego Lima é um dos dez professores finalistas do Global Teacher Prize 2018, prêmio que é considerado o Nobel da Educação. Quando começou a trabalhar como diretor na Escola Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Diego se viu diante de um grande desafio. Era uma escola com altos índices de evasão escolar, repetência, uma escola também com um olhar muito punitivo, onde tudo era resolvido na base da suspensão de três a sete dias, e uma escola também em que o tráfico de drogas era muito presente na história da escola. Para conter a situação complicada, o professor conta que começou um processo de mudança através do diálogo. Desenvolver um projeto e com o apoio da comunidade mudou a realidade da escola, que já foi considerada uma das piores do Estado. As salas ganharam pintura nova. O pátio, que era um ponto de venda e consumo de drogas, agora é usado para a roda de leituras e conversas. A educação transformou minha vida. Então também tem que demonstrar para eles como essa educação é transformadora e pode mudar a vida de cada um. E tornando a escola mais atrativa, demonstrando a eles que é possível vencer e é possível a transformação, além de você estar trabalhando com a autoestima interna da comunidade interna da escola, essa transformação também vai refletir fora dos muros da escola. Logo, as mudanças contagiaram os alunos, que hoje são só elogios para o diretor. Essa comunicação, a forma que ele age com a gente, é o que evolui muito, a nossa forma de pensar e maneira de agir. Ele é um exemplo para os alunos. O Diego é o cara gentil, mas também sabe da bronca. E foi assim, mudando vidas como a de Felipe e Daniele, que o projeto de Diego ganhou reconhecimento nacional e internacional. O diretor é o único brasileiro entre os dez finalistas do Global Teacher Prize, um dos prêmios mais importantes do mundo da educação. Para o secretário executivo adjunto do MEC, o trabalho de Diego serve de exemplo para todos os professores do Brasil. Tem todo um estímulo, todo um incentivo. É a nossa principal preocupação, que tenha muitos professores, que eles estejam bem qualificados e que eles possam atuar diretamente na sua comunidade, fazendo a diferença para a educação de qualidade que a gente tanto deseja. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.